Oi minhas amigas e amigos, hoje eu vou fazer pra vocês, é uma rosquinha, até eu já tenho uma fritinha aqui, mostra? Assim ó, quem quer deixa assim, o nome é donuts. Então, eu vou fazer, vai um envelope de fermento de 10 gramas, aqui tem meio quilo, separei uma xicrinha aqui, meio quilo de trigo, um ovo, 200 ml de leite, tem 70 gramas de margarina, é uma colher, uma colher cheia, um pouquinho de sal e 3 colheres cheias de açúcar. Então agora eu vou, não precisa preparar o fermento antes não, eu vou colocar o trigo já, esse fermento aqui pode botar junto assim ó, tudo junto. O açúcar. O ovo, a margarina e o leite, isso aqui, a pessoa bate na mão, quem é essa planetária, usa esse garfo aqui ó, dá uma batidinha. Ó, eu vou colocar o sal, é uma ponta de colher de sal. Vou colocar o restinho do trigo ó. Vai meio quilo de trigo. São quatro xícaras, quase cinco xícaras de trigo. Xícara de 200 ml, né? Tá bom. Agora eu vou botar o restinho do trigo e passar pra bancada. Ó, bati uns quatro minutinhos. Aqui tem meio quilo certinho de trigo aqui ó. Sou obrigada a gravar de máscara. Porque aqui o negócio tá frio. Pode colocar um pouquinho de trigo assim ó. Você vê que tá meio mole. Ó, quanto mais amassar, melhor. Tá bom. Fica massa assim ó, não fica tão duro. Agora eu vou deixar ele crescer ó. Aqui a gente coloca em um lugar bem quentinho, dentro do forno, do micro-ondas, claro, desligado né. Até ele quase dobrar de tamanho. Ó, já cresceu. Más que dobrou de tamanho. Pois é. Agora. Eu vou dar uma abertinha nele. Ó, fica assim a grosurinha de um dedo. Tá vendo? Eu vou cortar. Agora eu não tenho aquele cortador. Eu vou cortar com esse aqui. É um pouquinho grande. É um pouquinho grande. Um pouquinho que amassa de novo depois. Se eu tivesse uma rodinha maior que essa, eu até, esse aqui é um bico né. Eu até que faria, mas, ó. Certinho. Aqui. Se não quiser, deixa só assim ó. Ela assa, fica um tipo de sonho, dá até pra rechear. Agora eu vou colocar aqui pra deixar crescer, ó. Ó. É só deixar uns 15 minutinhos. Porque ela já tinha crescer. Porque ela já tinha crescido antes, agora eu vou fritar. Não precisa o óleo muito quente não, ó. Ó, porque ela tem que cozinhar pra ficar cozidinha por dentro. Então tem que ser o óleo mais frio. Colocar três aqui. Baixei o fogo, tem que fritar assim no fogo bem baixinho. Pra ela ficar cozida, porque senão ela adora por fora e por dentro fica crua, né. Agora eu tiro um pouquinho assim do fogo, ó, porque a gente cria a banha um pouquinho pra colocar a outra, porque não se coloca na banha muito quente. Ó. Tá vendo? Se quiser fazer assada também pode. Ó, ficaram prontos. Esse aqui eu só passei no açúcar. Outro dia eu vou fazer ele coloridinho. Passar no chocolate pra ficar, enfeitar ele. Mas ficou uma delícia. Deu bastante. Tem mais, mais seis, tem mais seis lá. Ó, ficou bem fofinho, ó. Né? Aham. Tá, se vocês gostaram deixa um joinha. Beijo da Balotes. Beijo da Balotes. Beijo daStríba. Tchau. Beijo da Balotes. Beijo da Balotes.